Batida entre motos em Alfenas deixou uma jovem de 19 anos ferida, vai! O acidente aconteceu entre o cruzamento da rua Concórdia com a avenida João de Souza Sobrinho, no bairro Vila Borges, em Alfenas. De acordo com o corpo de bombeiros, com impacto, uma jovem de 19 anos que estava na garupa de uma das motocicletas caiu e teve diversas escoriações pelo corpo. Ela foi resgatada e encaminhada para o Hospital Alzira Velano. Os outros envolvidos no acidente não se feriram e dispensaram o atendimento médico. Ainda segundo os bombeiros, a polícia militar também esteve presente no local do acidente.